tô aqui treinando meu cadeado, beleza? meu cadeado não quebrou, que é muito bom beleza, botar esse daqui de diamante e atacar, né? e atacar, beleza? então aqui, ó botar aqui, mano, me dá esse cadeado aí, velho nossa, botar esse daqui que é muito bom aqui, ptch nossa, velho, é bom pra caralho, mano vou botar esse daqui de obisiana, tá? nossa, velho, ele é o maior estrago, mano nossa, caralho, esse daqui é bom pra caralho botar esse daqui de lã nossa, velho, esse daqui só cria lã, mano acho que eu esqueci, hein? botar esse daqui, beleza? nossa, velho, esse daqui cria uma cabana e botar esse daqui, beleza? botar esse daqui e eu vou começar a utilizar esse daqui, beleza? botar esse daqui que esquenta comida e esquenta minério, tá? beleza? botar esse daqui que encanta a arma, caramba cara, daqui é muito bom e esse daqui de nook block tá, beleza? ai, velho, eu tô lembrando aquela vez que eu dei eu não quebrou o que, velho aconteceu aquilo hum, velho, não sei, se eu não vou me utilizar, cara não vou me deixar esse não quebrou pra lá tá, beleza? utilizar esse daqui, que é muito bom que joga poções nossa, cara, muito bom mesmo tá, beleza? nossa, velho, tem que cantar música, mano bora utilizar uma, tipo esse daqui que leva a gente lá pro submundo não sei o que isso daqui faz agora eu posso utilizar esse daqui e spawn a mob, velho nossa, mano uma abelha não, 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 não aqui uma florzinha beleza? pra acalmar ela vou utilizar esse daqui, beleza? nossa, velho, aqui cria bastante árvore, mano vou utilizar esse daqui, velho tá, beleza? pim, pim eu tô voando tá, beleza? utilizar esse daqui nossa, velho, aqui solta um um negócio de fogo muito alto, velho aqui, ó beleza? utilizar esse daqui, nossa mano, tá aqui muito fraco, velho e bota a frecha, tá, beleza? aqui solta a frecha nossa, velho agora utilizar esse daqui que solta TNT TNT, velho ai! o da florzinha, velho tá, beleza? redstone redstone que tá aqui que solta redstone ai, velho acho que eu já cheirei mas tudo bem tá, beleza? utilizar esse daqui que tá no negócio da água vou utilizar esse daqui tá, beleza, rapaziada ê, ê mano, vamos pensar, velho esse daqui de um quebroco, velho velho, acorda, mano ai, velho vou pegar alguma coisa tampar com a ilha não ai ai ai, velho pegar aqui vou tentar pegar ai, bota aqui, bota aqui não ai, velho consegui, velho agora tá com a planta ufa pegar esse daqui tá, beleza deixa eu tentar utilizar esse ai, velho tirou, mano tá, beleza bota um negócio nossa, velho veio muito bem, mano esse negócio aqui putz nossa um palmo restbrock, velho e um palmo muito de negócio, velho armadura beleza carne ai, velho que isso, mano beleza belinha, velho não, não, não afrou, afrou beleza você não vai com essa coisa eu já teria morrido há muito tempo tá, beleza joga aqui e mano tem uns mundos também do nookbroker, velho que tem mob tem todos os mob todos os itens nossa, vai vir um bloco, velho vai vir um bloco bora ver que o bloco vai vir bora ver, bora ver, bora ver nossa, velho o bloco que foi escolhido é a melancia nossa, é a melancia não viu nossa, cara isso daqui é legal pra caralho, velho aqui, o estilo daqui o bloco, beleza aqui, ó, velho nossa, mano transformou bora ver que bloco que vai vir tá, beleza nossa, velho veio um monte de bloco, mano tá, beleza caralho o estilo daqui beleza bora ver slime, velho slime tá, beleza nossa, velho que bloco vai vir caralho, mano quase que eu caio não tem de aranha ah, velho bora ver nookbroker nookbroker uma galinha nossa, velho explugiu tá, beleza bora ver que bloco que vai vir nossa, velho fizer essa beleza pra lá lá, beleza bora ver que bloco que vai vir tá, beleza nossa, velho grande ção Nossa, caramba Caramba Ai, ai, eu vou botar aqui a minha abelinha Aquilo junto com as florzinhas, beleza? Fica aí, Melo O nome dela é de Melo Nossa, velho, o que tá acontecendo, mano? O negócio parece ter uma luzinha O negócio, bora ver o que aconteceu Aconteceu nada, spawna, velho Tá spawna no bloco, mano, tá, velho Spawna, spawna, funciona Funciona, funciona Funciona, funciona Ai, velho, o que é isso, mano? Do nada, velho O que é que aconteceu? Nossa, velho, o que tá acontecendo, mano? Uma luzinha, velho Calma aí, calma aí, calma aí Uma luzinha, mano Uma luzinha, velho Tá, beleza, tá, tem formando tudo No bloco, velho O que tá formando, mano? Um negocinho, velho Calma aí Uma luzinha, mano Uma luzinha, velho Calma aí Calma aí, calma aí Tentar controlar essa luzinha Nossa, velho Eu não consigo pegar, mano Calma aí Eu não consigo Beleza Vou tentar pegar Vou tentar pegar Uma aranha com carrinho Tá, beleza Tentar pegar essa luzinha Que não Toma essa, no bloco Tá, beleza Destruirar a nossa casa Cara, puta merda Que barulho foi esse? Tem um monte de peixe aqui Ai, mano Ai, velho Que barulho é esse, mano? Cabu Cadê meu cajado? Velho Tem um monte de peixe aqui, mano Um monte de peixe Ai, velho Ai, velho Ai, socorro Ai, bota esse daqui Beleza Bota esse daqui Bota mais TNT A GNT Tão virando areia, velho Tá, beleza Bota esse daqui Esse daqui Esse daqui Nossa, velho Eu tô ouvindo um monte de bloco, mano Tá transformando os blocos Em outros blocos, velho O que é essa porção aqui? Bum Agora eu tô círculo Vai Nossa, velho Consegui Nice Não, não consegui Caiu lá, velho Vamos tentar pegar Nossa, velho Onde que tá, mano? Tá bem ali, velho Nossa, velho Caiu os negócios Tá transformando tudo Em bloco, velho Um martelo Eita Botou aqui um negocinho Aqui pra proteger E, mano Aqui, ó Com mais de bloco Tá, beleza Vou botar aqui alguns negócios Nossa, agora ficou preso Nice Ficou preso Nossa, velho Ficou preso, mano Eu Rapaziada Beleza Nossa, velho Tua ótima, amigo Mano Parabéns Nada de parabéns, velho Cadê o meu negócio? Eu só quero saber disso Tá, beleza Tá, beleza Do nosso negócio Tá lá, velho Tá, beleza Nossa, velho Tá botando todos os brocos, mano Calma aí Tá botando até os brocos, velho Ai 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 Calma aí No que broco Nossa, velho Nossa, mano Onde que a gente está Ai Calma aí Tá, beleza, mano Hahaha Ninguém me pega Eu sou a luz da liberdade Nossa, velho Onde que a gente está, mano Calma aí Levanta aqui eles Beleza Hahaha Ninguém me pega Eu sou a luz da liberdade Ninguém nunca vai me pegar nessa altura Hahaha Nossa, velho Onde que a gente está, mano A gente precisa pegar aquela luz lá, velho É o importante pra nós Tá, beleza Vamos lá, velho Vamos lá, tá bom Ai, ai, velho Essa abelhinha aqui, mano Beleza Uma florzinha pra ela Pra ela se acalmar Pra não explodir Tá, beleza Hahaha Ninguém vai me pegar Eu sou apenas a luz da liberdade Oi, engole Pegue eles Pegue eles Sim, senhor Tá, beleza, velho Mano, é muito de broco aqui, velho Com muito de negócio, mano Calma aí Vamos tentar aqui Quebrar esse broco aqui Quebrar esse broco aqui Ó, velho Vamos quebrar com picareta Pra ver se isso consegue Escavação, escavação Escavação, escavação Descavação, escavação Tá, beleza Nossa, velho A gente chegou aqui, mano Nesse ponto Tá, beleza Bora ver o que a gente consegue E voar com a abelha E voar com a abelha Com os blocos aqui Nossa, velho Aqui é uma Calma aí Uma lama aqui Calma aí Vou aqui, beleza Matar esses caras aqui Tá, beleza Ai, você acha que vai matar Toma, toma Toma isso Toma Miserável Tá, beleza Pegar esse daqui Dá esse cajado aqui pra mim Beleza Essa abelhinha aqui Vai, vamos levar Olha lá O Ghast Nice O Ghast Que vai ajudar a gente A gente subir lá em cima Ai, não Esse cara aí Ha, 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 ha Vamos matar esse bicho aqui Beleza Oi, eu vim Matar vocês Sai daqui Sai daqui Sai Pronto, coxinho Mata esse gole Tá, beleza Beleza Matar esses bicho aqui Matar Matar Nossa, velho Nós conseguimos, mano Nice Toma essa cenoura aí, velho Tá, beleza Toma aí, mano Bota Aí, velho Aí, ó Bota aí Quase que mata o Ghast Velho Um vilazinho, mano Sai do que eu tomo aqui Beleza Um vilazinho Com a ação E Ufa, velho Nossa, mano Aqui tá em proteção Do negócio Beleza Vou botar algumas coisinhas aqui Matar esse bicho aqui Mata Só mata Só mata Só mata Só mata Só mata Só mata, velho Só mata Só mata, velho Só mata Só mata Tá, beleza Vou jogar esse vilazinho Pra cá Nossa, velho Tá, beleza Nossa, velho Matar esse daqui Velho Pegar nosso cajado, mano Que é muito importante Tá, beleza Botar alguns Negocinhos aqui E agora é só Tentar aqui Matar aqui eles Tá, beleza 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 Bota aqui Com os negocinho Tá, beleza Aí, velho Tá ali, mano Com o Ibi, velho Vamos tentar matar ela, mano Tá bom Nossa abelha Eu acho que vai conseguir O que é que o Ibi O que é que o Ibi faz, velho Que é só voar e tentar matar as abelhinhas Tá, velho Tá, beleza Matar aqui Beleza Nossa, velho Tá matando o Ghast Calma aí, mano Vamos tentar matar o Ghast Mano Tá matando o Ghast Aí, ó Tentamos a armadura de fogo pro Ghast Tá, beleza Matou o Ibi Agora eu só quero matar as pequenininhas, mano Que são as abelhinhas Tá, beleza Dá uma pra que elas entrarem Agora Eu não sei o que a gente faz, né Acorda aqui Nossa, velho É um Shuker, mano Tentar matar ele, velho Tá, beleza Vou botar aqui o Chive Tá, beleza Agora eu vou pegar aqui o Shuker E tentar matar ele Vai, isso aí, ó Agora é só tentar, mano Matar ele Aí, conseguimos Cara, o que é isso, mano Um bichuzinho, velho Tentar matar ele, mano Tentar matar aqui Beleza Não, velho O que aconteceu com ele, mano Aí, um Shukerizinho Tá, beleza Nós estamos quase chegando na nossa liberdade, velho Nós estamos quase lá, mano Na nossa liberdade Tá, beleza Sai daqui Nossa Tentar matar esse Vai um monte de bicho aqui Beleza Matar, matar Velho O que a gente faz, mano Nossa Caramba, caralho, velho Um urso, mano Tá, beleza Tentar matar esse urso aqui Nossa, velho Nossa, velho Transformando todos os nossos legumes No inteiro Tá, beleza Matamos Tá, beleza Matamos esse daqui também, velho Nossa, uma vaca Ai Ele aportou a gente Espera cá Beleza Calma aí Tá, beleza Tô quase matando aqui, velho Essa vaca foi lá pro universo Ai, velho Ai, velho Cadê eles, mano Caralho Caralho, um barco, velho Que voa, mano Calma aí Mata aqui Filão da puta do caralho Mata esse barco aí, velho Ajuda aqui, mano Ajuda aqui Tá, beleza Mata esse barco aqui Beleza Tá, beleza Mata esse barco aí, velho Tô quase morrendo Mata, caralho Vai logo, porra Conseguimos, velho Tô nem acreditando, mano Nossa, velho Chegamos aqui, mano Caralho Onde que nós estamos, velho Nós estamos no negócio do Nookbroke, velho Tá, beleza Nós ficamos até aqui, né, velho Bora ver que eles estão secos Tá, beleza Tá, beleza Nossa, velho Tá aqui, mano O negócio do Nookbroke, velho A luz do Nookbroke Da liberdade De tentar pegar ele Tá, beleza, velho Nossa, mano Tá se multiplicando, velho Bora tentar matar esse negócio aí, mano Tá, beleza, velho Todos nós juntos Na nossa equipe junta Beleza Tá bom, velho Tá, beleza Vai Joga esse negócio aí, velho Pra onde Pra onde Tá, beleza Verde, mano Ai, velho É o meu jeito de falar, mano Se quiser vai pra puta que pariu Sou um pau no cu Tá, beleza Ai Trouxe os cajado pra lá de volta Nossa, velho Puta merda, mano Protegiu uma brigija, velho Tá, beleza Tentar salvar Nossa, caralho, velho Tá, beleza Aqui, velho Tentar Nossa, mano O que a gente vai fazer, mano Tá, beleza Tá, beleza Beleza Nossa, velho Agora o que vai acontecer Tá, beleza Só tentar 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 aqui, velho Aqui Tentar esse negócio aqui Tentar esse negócio aqui Beleza Agora é só Ir, velho Nossa, mano Me prendeu também, cara Tá, beleza Me prendeu Nossa, mano Deixa eu tentar, velho Caralho, mano Não Socorro Caralho, velho Nossa, mano Aqui Tentar Beleza Caralho Tá difícil Sai daqui Eu perdi de ano Aqui Beleza Vai tá aqui Ai, velho É só tentar, mano É só tentar É só tentar É só tentar É Nossa, velho Tava vindo Umas bloco pra cá, mano Que saco Ai Puta merda É difícil O mundo pra derrotar Esses caras aí, mano Caralho, velho O que a gente vai fazer, mano Ai, velho Caramba Não tem que dar Esses negócios aqui Tá, beleza Aqui, velho Aqui, ó Nossa, mano Aqui um bloco de mel Aqui, ó O X aqui Pescar Pescar aqui Minha varinha Tá, beleza Aqui, ó O X aqui, mano Minha espada Beleza Aqui os portais E agora Só tentar, mano Só tentar Só ir na sorte, velho Só ir na sorte Eita, velho Essas zumbis de gêna São foda, velho São foda pra caralho, mano Caramba Não Ai, velho Nossa, velho Nossa, velho Só derrotar Não As abelhas vão derrotar, velho Tá, beleza Só utilizar ali, mano Aqui, ó Abelha Vai, tenta 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 Vai, velho As abelhas vão conseguir, mano Tá, beleza Vai, vai Caralho, velho Eu tô brincando Caramba, velho Nossa, mano Nós conseguimos derrotar, velho Nós conseguimos, mano Tá tudo caindo aqui, cara Calma aí Nós conseguimos, velho Nós conseguimos Nukebrock, velho Nukebrock aqui, mano Calma aí Bota ele aqui E eu bota ele aqui no cajado Tá, beleza Eu tenho a porta pra superfície Nós conseguimos Que botar aqui a morte do Kuiper Ai, velho Vocês têm uma saudade Ai, vai Que se foda, né, velho Então, nós conseguimos, molecada Eu, todo mundo Nossos amigos Conseguimos Tá, beleza Utilizar ele aqui Vai ficar aí, né Nós vamos prender você E tchau